Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do Belo Mato Grosso, Pantanal do Mato Grosso. Área total 88 mil hectares, 18.182 alqueires paulistas. A aptidão para pecuária de cria e recria. Área com parte formada em pastagens e grande parte da área é vegetação nativa do Pantanal. Área com capacidade para até 30 mil cabeças de gado, atualmente com 7 mil cabeças dentro da propriedade. Área na época das chuvas alaga em 40% da área total. Porém, o gado não precisa ser retirado. Continua capacidade estática de até 30 mil cabeças. Altitude 95 metros. Uma topografia muito plana. Teor de argila de 13 a 20%. Tipo de solo. Terra típica do Pantanal. Índice pluviométrico de 1.500 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes. Córregos, represas. Rio, eu, Rio Paraguai. Logística 130 km da sede do município de Poconé. Acesso bom o ano todo. 230 km da sede do município de Cuiabá. Benfeitorias. Uma sede. Uma completa estrutura para a pecuária. Curral. Dois barracões. Tanque de combustível de 10 mil litros. Dois poços semiertesianos. Caixa d'água. Taça de 10 mil litros. Pista de pouso, 650 metros. E toda cercada à propriedade. Documentação 100% regularizada. Preço por hectare, 2.500 reais. Preço total, 220 milhões de reais. Condições de pagamento. Entrada e o saldo em até 4 anos. Ou a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.